Música Muito bom dia pra você, 7 horas 31 minutos no ar mais um acontece regional nesse dia 20 de setembro de 2012 É claro um dia muito especial porque a chuva tão esperada chegou mesmo que fraca, meio tímida Bom, a gente vai junto até as 8 horas da manhã com muita informação e é claro com a sua participação Uma das formas de você interagir conosco é através do Facebook, endereço no seu vídeo 7 horas 32 minutos, hoje a 1 e meia da tarde tem Vale Urgente na tela da Band Mas a gente vai pra São José dos Campos conversar com o Tony Blade que tem as primeiras informações Tony, um homicídio registrado em Aparecida, bom dia Bom dia, na verdade um duplo homicídio, dois rapazes na verdade de 26 e 28 anos foram encontrados mortos Isso durante a madrugada no bairro Itaguaçu Segundo as primeiras informações da polícia que recebeu um chamado, os vizinhos ouviram barulhos de tiros E chamaram uma viatura da polícia militar Eles chegaram até a residência, entraram pra ver o que estava acontecendo Que as portas estavam abertas e janelas também Logo na entrada encontraram o Alassi Ele estava com vários tiros, aproximadamente 5 tiros já caído na sala O seu conhecido, o seu amigo, o seu colega de, provavelmente de uso de entorpecente Ou que a polícia apura ainda, estava no banheiro também caído Portanto, além do Alassi tinha o Alain São dois rapazes de 28 e 26 anos que foram encontrados mortos A polícia acredita que tenha sido um acerto de contas Os dois eram usuários de drogas Portanto, a polícia agora abre o inquérito pra apurar o caso Os vizinhos disseram que dois indivíduos encapuzados haviam saído de dentro da residência após os disparos É mais um trabalho pra polícia Mas não para por aí não, viu? Na cidade de Cruzeiro, uma mulher recebeu vários tiros O marido, né? Que estava preso, presidiário Saiu no induto, não retornou Portanto, está foragido da justiça Efetuou vários disparos contra esta mulher de 24 anos Que está internada em estado grave Ela está grávida E pela gravidez, né? Foi levada pro hospital E se agravou ainda mais por conta também dos disparos Lembram daquele caso Que nós destacamos aqui O Bande Cidade O Acontece Regional também falou bastante Do estupro de uma criança de 3 anos de idade Pois é, a polícia já chegou até o autor Trata-se do tio da criança A polícia já foi até a residência dele Ele já está preso e confessou o crime Grande abraço, um bom dia, Lilian Bom dia, Tony, obrigada E o Tribunal Superior do Trabalho vai julgar o dissídio dos trabalhadores dos Correios E determinou também que o movimento grevista Mantenha pelo menos 40% do efetivo trabalhando Em cada unidade dos Correios Sob pena de multa de 50 mil reais por dia Pelo descumprimento da ordem O movimento é nacional E na região tem adesão de 60% dos funcionários A greve é nacional Os carteiros querem 43,7% de aumento Sendo 33% de reposição de perdas Da inflação acumulada desde 1994 No período de 1994 até 2002 Os trabalhadores dos Correios não conseguiam sequer Repor a inflação do período E aí teve um acumulado E nós estamos reivindicando que esse acumulado seja pago pela empresa Afinal de contas é só a reposição da inflação Não é nenhum aumento real nem nada E aí estamos pedindo também aumento real de 10% Que totaliza 43,7% Os grevistas também reivindicam a contratação de funcionários aprovados em concurso Nós queremos discutir também a contratação de 30 mil trabalhadores Concursados que nós queremos que entrem nos Correios Porque existe um déficit hoje O trabalhador do Correio tem que fazer hora extra todos os dias Trabalhar sábado, domingo e feriado Então tem muita gente que está adoecendo inclusive Então trabalhar sobre uma condição dessa é desumano O setor de distribuição de correspondências é o mais afetado Por isso as agências funcionaram normalmente nesta quarta-feira Segundo o sindicato No Vale a adesão à greve chegou a 60% Em nota os Correios informaram que em todo o país 90% do efetivo dos trabalhadores cumpre as funções E que todas as agências estão funcionando E nenhum serviço foi suspenso devido à greve Ainda informou que para garantir a entrega de cartas e encomendas à população A empresa adotou medidas como a contratação de trabalhadores temporários A realização de horas extras e mutirões aos fins de semana 7h36, outro setor é dos bancários Que realiza paralisação no Vale do Paraíbe Continua hoje ao terceiro dia Segundo o sindicato nas regionais de São José dos Campos e Taubaté Nesta quarta-feira 84 agências em 26 cidades ficaram totalmente fechadas Os trabalhadores reivindicam reajuste salarial de 10,25% E participação nos lucros e resultados Em nota a Federação Brasileira de Bancos mantém reajuste de 6% E também diz que está aberta a um diálogo com o sindicato do setor E a gente claro orienta os consumidores a pagarem as contas com vencimento Hoje então nas lotéricas que acabam sendo a única das opções Agora são 7h37, tem informações das estradas que não acontece regional Aí você tem imagens da rodovia Presidente Dutra Trecho de Jacareí A visibilidade está boa, apesar do tempo um pouquinho nublado O motorista deve se atentar a alguns trechos com chuva Porque tem uma garoa fraca, deixa a pista escorregadia Esse é o quilômetro 145, movimentação mais intensa Justamente o que a rodovia, a concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra Informa, movimentação um pouco mais intensa Pelo excesso de veículos aí no trecho de São José dos Campos Nos demais trechos aqui do Vale, situação tranquila O motorista encontra mesmo problema lá na chegada à capital paulista em Guarulhos Quinta-feira, rodízio de veículos para placas finais 7 e 8 Nas rodovias estaduais, incidência de neblina nos trechos de serra E é claro, aquela interdição da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro Para obras no trecho de serra e também no trecho de serra Na Tamuios tem obras hoje com interdição total a partir do meio-dia Atenção motoristas de São José dos Campos e Jacareí para radares móveis na cidade Em São José dos Campos há equipamento na rua Madre Paula de São José E na avenida 9 de Julho no centro Na zona sul há fiscalização na avenida Cidade Jardim E na zona leste está na rua Roma Em Jacareí há radar na avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco no Rio Abaixo Na avenida Lucas Nogueira Garcês no Jardim Nova Esperança Na avenida Eumira Martins Moreira Alto de Santana Na 9 de Julho no centro e na Alex Dark no conjunto São Benedito E a seguir aqui no Acontece Regional há previsão do tempo E uma entrevista aqui no estúdio com o médico para falar de saúde Não saia aí, a gente volta já às 7h38 E 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 a gente volta já às 7h38 Obrigado.